Olá, estamos aqui no programa O Que a Bíblia Diz. Eu sou o pastor Rafael Lacerda. Estamos em uma série de mensagens sobre o que a Bíblia diz que nós somos. E hoje vamos falar, somos vasos de barro. Acompanhem comigo a leitura do texto de 2 Timóteo 2, versículo 20 até o 22. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns parafim honrosos, outros parafins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Eu sei que na sua casa você tem vários tipos de vasos, vários tipos de vasilhas e cada uma delas serve para um fim diferente. Cada um tem o seu propósito. Tem algumas vasilhas que são de plástico, algumas vasilhas que são de vidro, louças caríssimas e maravilhosas que você guarda para serem usadas em momentos especiais. E tem também várias outras que são usadas em momentos comuns. Mas todos nós temos esse tipo de divisão, todos nós temos esse tipo de separação, enquanto as vasilhas que nós usamos na sua casa. E é isso que está dizendo neste texto. Mas com Deus todos podem ser vasos especiais ou vasos de honra. O que de fato está escrito neste texto é que precisamos nos purificar para estar neste lugar de ser vaso para honra. Nós não conseguimos nos limpar sozinho ou nos purificar ou até de alguma forma ficar pronto sozinho. Nós precisamos estar na mão daquele que é capaz de transformar tudo isso. Na mão do oleiro, que é quem cuida desses vasos, quem é que faz esses vasos. Quando Deus fala com o profeta Jeremias para ele descer a casa do oleiro e ver o oleiro trabalhando, um dos vasos estragou na mão do oleiro. E esse oleiro então começa a consertar esse vaso com as suas próprias mãos. Ele tira todas as impurezas, o que estava errado, ele começa a ajustar, começa a moldar. Na mão do oleiro é capaz de que todo vaso, que mesmo que esteja estragado, ainda possa ser um vaso utilizado e um vaso especial quando o oleiro começa a nos moldar. Nós somos vasos e o oleiro quer nos moldar para que de fato possamos ser especiais e, no nosso caso, levar a mensagem que Deus quer que a gente leve. Uma das coisas mais importantes de um cristão é reconhecer que precisa ser moldado. Reconhecer que tem imperfeições. Reconhecer que precisa de estar na mão do oleiro para que o oleiro o transforme, para que o oleiro o molde. Eu tenho plena convicção que você já passou por processos dolorosos. processos difíceis, aqueles onde Deus está nos moldando. Estamos, talvez, em algum momento, sendo esmagados, sendo amassados, mas isso é para o nosso bem e nós sabemos que é o oleiro que está nos consertando. Estar nas mãos do oleiro é uma condição que nós precisamos de nos colocar. Entregar totalmente a nossa vida para Deus, entregar o controle de todas as situações e deixar Ele nos conduzir. Deixar Ele fazer tudo o que Ele quer fazer e o que é necessário fazer. A certeza de ter um Deus misericordioso, a certeza de ter um Deus bondoso, vai nos ajudar a entender cada um desses processos, porque nós sabemos que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita e Ele sabe exatamente o que nós precisamos e vai fazer com que a gente chegue no momento exato para recebemos aquilo que nós precisamos. Assim como na produção do vaso tem os seus processos de formar ali a sua estrutura básica, também tem o processo de ajustes, tem o processo de fazer ele crescer para tomar uma forma, existe cortes, precisa de ser aparado, pequenos e grandes detalhes precisam de ser ajustados. E assim Deus faz com a gente. Ele nos molda porque Ele depositou em nós um tesouro inigualável. O maior tesouro que nós poderíamos ter, o maior tesouro que nós possamos comprovar e é o poder dEle em atuação em nós e através de nós. Temos um versículo lindo e maravilhoso que fala Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Está lá em 2 Coríntios 4, no versículo 7. Esse tesouro que Ele depositou em nós, vasos de barro, é o próprio Evangelho, que nos transformou, antes, vasos de barro, os comuns e talvez até para a desonra, em vasos de barro carregando o maior tesouro do mundo. Nos fez vaso de barro para mostrar a nossa fragilidade, talvez até a nossa irrelevância ou incapacidade de fazer algo, de impressionar só por uma vista natural, mas depositou em nós o maior tesouro que pode existir. Tudo é por causa dEle, tudo é para a glória dEle e nele todas as coisas são diferentes. Quero concluir dizendo que você é um vaso escolhido por Deus. Se antes você não era um vaso especial, ou um vaso de desonra, ou talvez deixado de lado, Deus quer e pode mudar a sua história para fazer você um vaso de honra. E é por isso que Ele depositou em você o maior tesouro que existe. Reconhecer essa nossa necessidade de transformação vai mudar completamente a nossa realidade de vida. se entregue totalmente ao Senhor. Deixe Ele te moldar, por mais difícil que seja. Deixe Ele te ajustar, por mais que você não consiga perceber até mesmo que está errando. Deixe Ele alterar a sua forma de agir. Deixe Ele alterar a sua forma de pensar. Deixe Ele, se for preciso, te amassar. Mas deixa Ele te purificar para que você seja um vaso de honra. Quando Ele te deixar pronto, você vai estar pronto para carregar esse tesouro inigualável. Esse tesouro que é o Evangelho. Esse tesouro que é Jesus Cristo. E demonstrar a glória dEle aonde você estiver. Independente de que tipo de vaso você foi ou você pode ser, você pode ser um vaso que carrega o maior tesouro que existe. Talvez você ache que não carrega nada de importante ou de grande valor. Mas sendo moldado por Cristo, você vai carregar esse maior tesouro que existe. Se eu pudesse te dar esse conselho, seria esse. Reconheça que tipo de vaso você foi ou que tipo de vaso você está sendo e de fato se coloque na mão do oleiro para que Ele te transforme. Nas mãos do oleiro vai ter transformação, mesmo que passe por um processo que seja doloroso, difícil. Mas a obra que esse oleiro começa na minha e na sua vida, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. E você carregando isso que Ele colocou em nós, o maior tesouro, vai poder impressionar, mas não pela sua, não pelo aquilo que é externo, mas por aquilo que é interno que você carrega, que é esse tesouro. Você pode sim carregar no tesouro. Não importa o que as pessoas falaram de você, não importa o que as pessoas disseram para você, não importa qual foi o seu passado, nas mãos do oleiro, você, vaso de barro, pode ser transformado e caminhar em profetizar e falar palavras que transformem a vida das pessoas que estão com você. Eu quero orar com você, abençoar a sua vida para que você seja, de fato, esse vaso de barro que dá honra, que carrega esse tesouro maravilhoso. Pai, obrigado pela vida de cada um que está ouvindo. Que ele seja, de fato, um vaso de barro, mas de honra, que carrega esse tesouro, que ele reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua insuficiência, reconheça que precisa de estar nas mãos do oleiro. Reconhecendo isso, se deixe ser moldado, sendo moldado, se transforme naquilo que o Senhor planejou, naquilo que o Senhor projetou e que ele viva falando e demonstrando o maior tesouro que é o Evangelho e a vida com o Senhor em nome de Jesus. É sempre um prazer estar aqui com você. E eu espero que você esteja gostando e te convido a acompanhar não só este, mas também outros programas através aqui da Rede Sup, seja na plataforma ou nos nossos programas. Que Deus te abençoe. e te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto